Olá pessoal, segue mais uma edição da Educar em Casa com a disciplina de História, segundo ano, professora Bárbara Pinto. O roteiro de hoje é o tempo passa, presente, passado e futuro. Você já parou para perceber que o seu hoje pode ser bem diferente do seu ontem e o seu futuro mais diferente ainda? Vamos pensar a respeito disso hoje. E também as famílias, do passado ao presente, a identidade de cada família, a família na história. O tempo passa, sim. O tempo passa e você cresce, o seu corpo sofre transformações e você faz novas descobertas. Essas mudanças podem ser registradas em uma linha do tempo. Certamente, quando aconteceu o seu primeiro dente, o primeiro passo que você deu, o dia do seu nascimento, os 10 anos, o seu primeiro dia na escola, foram datas bastante importantes. E isso inclui-se na sua linha do tempo, consequentemente, na sua história. E toda história tem um presente, um passado e também, logo, um futuro. O presente é tudo que está acontecendo no momento em que vivemos, ou seja, exatamente hoje. O passado é tudo aquilo que já passou. Pode ter sido antes de você nascer, antes de seus avós nascerem ou mesmo algo que aconteceu ontem. O futuro é tudo que ainda não aconteceu, é tudo um improviso, que vai acontecer em um tempo não vivido por nós. Seguindo a ilustração, pode-se observar aqui a história em um contexto independente da sua religião. Mas, consequentemente, você já deve ter escutado essa história da criação do mundo, né? A criação feita por Jesus e Adão e Eva são os personagens principais dessa história. Em seguida, veio a vinda do Salvador Jesus e, futuramente, Jesus, ele voltará. Como podemos saber o que aconteceu no passado? As lembranças das pessoas mais velhas ajudam a compreender como é que era a vida em outros tempos e também em outros lugares. As fotos, os objetos, as construções e documentos escritos podem também nos ajudar a conhecer o que foi que existiu no nosso passado. A pessoa que utiliza documentos históricos para contar a história de pessoas, de grupos, é chamada de historiadora. Aí, no caso, a historiadora pode também ser no seu leito familiar, os seus avós, os seus pais, tias, enfim, muitas pessoas que fazem parte do seu contexto familiar. Aqui, exemplo, tem o elevador Lacerda em Salvador, onde você pode estar observando que é o mesmo, quase o mesmo ângulo que se foi tirada essa foto, mas com características diferentes. Se vê uma população onde os meios de transporte são os animais e, na consequência aqui, na mais atualizada, a gente observa que as casas já estão diferenciadas. Existem alguns camelôs aqui próximo ao elevador Lacerda e outro contexto, consequentemente, um número de pessoas bem maior, mas a construção em si já está bem com características bem diferenciadas. As famílias, o pai, a mãe, os filhos e outros parentes formam uma família. Nem sempre o pai, a mãe e os filhos vivem juntos em uma mesma casa. Os nossos avós, tios, primos e parentes próximos também fazem parte da nossa família. Com os membros da nossa família, aprendemos a nos relacionar com o mundo. É lá que aprendemos a falar, temos os nossos hábitos e também os costumes a respeitar os outros e a todos e etc. Bom, como você pode estar observando a ilustração aqui, são vários tipos de família, onde consta possivelmente sobrinho, tios, irmãos e também, através da imagem, você pode observar alguns hábitos e costumes. Aqui, na primeira imagem, você pode observar que existe um processo mais harmônico, onde a criança está segurando a boneca, está com esse contato com os animais, ou seja, tudo junto e misturado. Na segunda, já é uma família mais centralizada, onde os estudos, talvez bíblicos ou não, estão em ênfase. Ali você pode estar observando uma família mais descontraída, onde há uma interação entre eles, com os adultos e crianças, entre pais, possivelmente, tios, sobrinhos e etc. As famílias do passado. Cada família tem a sua história. As famílias foram mudando ao longo do tempo. Antigamente, a maioria das famílias era formada por pai, mãe e filhos. Normalmente, as famílias tinham muitos membros, como pode ser observado a imagem aí. Onde a quantidade de crianças é bem maior do que, possivelmente, hoje, nas famílias reais. As famílias do presente. Hoje em dia, há famílias grandes. Sim, pode ser. Em que casais têm muitos filhos, como nós vimos antigamente ou anteriormente. E há também famílias pequenas, em que os casais, eles não têm filhos, têm apenas um, e que é chamado de filho único. Ou apenas dois filhos. Em algumas famílias, os filhos moram com a mãe, ou só com o pai, ou ainda com os tios, ou com os avós. Esse é um retrato da família atual. Da mesma forma, filhos que foram adotados. Isto é, recebidos por uma família que não conhecia, ou seja, não tinha vínculo nenhum. Também recebem muito amor. E outras crianças, sem pai e mãe. Geralmente moram em alfanatos, com outras crianças, formando uma grande família. No Brasil, existem também outros tipos de família. As indígenas se diferenciam pelos seus costumes. Como você pode estar observando, as imagens. Aqui, você pode identificar que a criança, ela tem características físicas diferentes dos seus pais. Ou seja, podem ser crianças adotivas. Como você pode estar observando, a imagem, aí é uma tribo, aonde o contexto demonstrado é uma família, onde rege o pai, mãe e, consequentemente, os seus filhos. Nessa tribo, os seus costumes e hábitos são diferenciados. As famílias são diferentes, mas algo deve ser comum em todas elas, conviver com respeito e com amor. Cada pessoa da família deve participar de alguma forma dos trabalhos da casa, pois a solidariedade e a cooperação são essenciais. A identidade de cada família. Cada família tem uma história, que pode ser contada por documentos históricos, como fotos, filmagens e a própria memória dos mais velhos. Outra maneira de conhecermos a história de nossa família é pelo sobrenome dos nossos parentes, que é um tipo de identidade. Ou seja, cada família tem um sobrenome diferente e, quando você tem um nome igual, isso indica que você tem um parentesco com essa família. Há família na história. Os primeiros habitantes da terra já se reuniam em famílias, em grupos de pessoas que não tinham residência fixa e se deslocavam em busca de comida. Elas procuravam as cavernas para se abrigar do frio e se proteger dos animais, como a imagem abaixo ela demonstra. Quando os alimentos coletados nas árvores começavam a faltar, as pessoas passavam a cultivar o seu alimento. Isto é, elas plantavam, cultivavam e colhiam. Assim surgia a agricultura. O plantio exigia um tempo para o vegetal crescer e o alimento também ser colhido. Por isso, as pessoas precisavam ter moradias fixas. Daí, a gente se pode observar que o tipo de moradia antigamente era bem diferente das atuais. Com couro de animais, onde as pessoas não tinham objetos com tanta qualidade de vida, com tanta tecnologia que hoje atualmente se tem visto na nossa realidade. Pedaços de pedras e de ossos e de animais lascados e polidos eram usados como instrumento para caça e para fabricação de objetos e também armas. Agora é com você, a atividade. Número 1, complete a sua linha do tempo, colocando o ano em que cada novidade aconteceu em sua vida. Eu nasci, eu fiz uma viagem inesquecível, ganhei o melhor presente, aprendi a ler. É claro, essa resposta é pessoal. Segunda questão, complete a frase a seguir. Se precisar, peça ajuda. Geralmente, uma família é formada pelo pai, pela mãe e pelos filhos. E por outros parentes. Isso mesmo, tenho certeza que você acertou. Marque um X no que deve haver em uma família unida. Vamos lá? Isso mesmo, respeito, colaboração, conversa, amizade e principalmente o amor. Conclusão, o tempo passa e você cresce. Essas mudanças podem ser registradas em sua linha do tempo, faz parte da sua história. O presente é tudo o que está acontecendo hoje. O passado é tudo o que passou. Por tecido, o que aconteceu ontem. O futuro é tudo aquilo que ainda não aconteceu. As lembranças das pessoas mais velhas ajudam a compreender como é que era a vida em outros tempos e em outros lugares. As fotos, objetos, construções e documentos escritos podem nos ajudar a conhecer o que existiu no nosso passado. A pessoa que utiliza os documentos históricos para contar a história de pessoas, de grupos, é também chamada de historiador ou historiadora. O pai, a mãe, os filhos e outros parentes formam uma família. Com os membros da nossa família, aprendemos a nos relacionar com o mundo. Aprendemos a falar, ter novos hábitos e também costumes, a respeitar a todos, etc. Antigamente, a maioria das famílias era formada por pai, mãe e filhos. Normalmente, as famílias tinham muitos membros. Hoje em dia, há famílias grandes e há também famílias pequenas, em que os casais não têm filhos, têm apenas um ou aquelas que têm filhos adotivos. Em algumas famílias, os filhos moram só com a mãe, ou só com o pai, ou ainda tios, ou com avós. A referência bibliográfica é da coleção Eu Gosto Mais, do segundo ano da editora IBEP. Por hoje é só e até mais!